Muito bem, amunos da 900, nós vamos fazendo um vídeo aqui para a gente resolver a parte de equações do segundo grau, que nós aprendemos a resolver equações do segundo grau lá no oitavo ano, certo aqui? Então, agora nós estamos no nono, vamos relembrar a resolução de equação do segundo grau e não esquecendo que no segundo trimestre, nos sistemas, geralmente os sistemas de ensino, é que entra a equação em função do segundo grau, tá? Então, vamos lá, nós já sabemos que a equação do segundo grau, ó, por que que é do segundo grau? O expoente aqui é 2 e essa aqui é uma equação do segundo grau completa, que tem A, que é 1, B, que é menos 3 e C, que é o quê? 2, nós já vimos isso, o A é o coeficiente de x², o B é o coeficiente de x elevado a 1 e o C é o termo independente e que Δ é B² menos 4C, lembra daquela aula? A primeira aula que eu dei, o cálculo de Δ, primeiro fizemos algumas equações só calculando Δ, Δ é B² menos 4C, 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 Δ é B² menos... Zá, não aguento mais, professor, hoje todo mundo já sabe que Δ é B² menos 4C. Então eu vou substituir, e outra coisa, isso aqui é uma parte literal, o que nós vamos fazer é assumir valores numéricos para as letras e valor numérico, a gente quando vai substituir um valor numérico, pegar um número e substituir no lugar de uma letra, colocamos dentro de parênteses, tá? Então Δ é B², mas quem é B? B é menos 3, ó. Menos 4 que multiplicar, quem é A? 1, que multiplica C, quem é C? 2. Qualquer número elevado aos quantos de par é positivo, 3² menos 3² vai dar 9. Não se esqueça, qualquer número elevado aos quantos de par é positivo, então vai dar 9. Então, este pedaço aqui é um produto, e não vamos ter cuidado aqui de não errar este pedaço do sinal, porque se você errar o sinal ali, ao invés de somar, você vai subtrair, o invés de subtrair que vai acabar somando. Vamos ver que sinal vai dar. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, ó, menos com mais, tá multiplicando, dá menos, menos com mais dá menos, sinais iguais na multiplicação, na divisão, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Então dá 9 menos 8, que vai dar 1, o Δ deu 1. Vou substituir na segunda parte, lembra-se? x é igual a menos o valor de B, mais ou menos raiz quadrada de Δ sobre 2A. Isto aqui chama-se a fórmula de Bhaskara, para a resolução de equações completas do segundo grau. Utilizamos isto aqui quando tem A, B e C, certo? Então, vamos lá, é menos o valor de B, está negando o valor de B, que é o valor de B, menos 3, menos menos 3, mais ou menos raiz quadrada de Δ que você já calculou que é 1, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. É só olhar o A, o B e o C. Isto aqui parece complicado, mas não é, pessoal, porque olha só, o que a operação está mostrando? Troca o sinal, extrai a raiz e multiplica. Sinal negativo precedendo o parênteses, troca o sinal de dentro do parênteses. Menos, menos 3 dá mais 3. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou fazer a continha com o sinal de cima e depois a continha com o sinal de baixo. 3 mais 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. Agora, com o sinal de baixo, 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Estão aqui as raízes dessa equação do segundo grau. 1 e 2. Eu ia falar 1 e menos 2, é 1 e 2. Certo? Vamos agora para o segundo exemplo. Vamos ver se é completo. O A vale 1, que é o coeficiente de x ao quadrado. O B vale menos 5, que é o coeficiente de x elevado a 1. E o C vale menos 6, que é o termo independente. É completo. Se é completo, a gente vai resolver por baixo. Calcula delta. B ao quadrado. Mas quem é B? Menos 5 ao quadrado. Menos 4, que multiplica A. Quem é A? 1. Que multiplica C, que é menos 6. Qualquer número elevado de expoente de par é positivo. Menos 5 ao quadrado dá 25. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 mais 24, 49. Vamos agora substituir na segunda parte. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Menos o valor de B. Mas quem é B? Menos 5. Menos menos 5. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é delta aqui? 49. 2 vezes o valor de A. Aqui é o valor de A. Menos menos 5 dá mais 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 49, 7. 2 vezes 1, 2. Então, o que eu vou trabalhar? O X ninho, um sinal positivo, que é 5 mais 7, 12. Sobre 2, 6. E com o sinal de baixo, 5 menos 7. Sinais diferentes, dá o sinal do maior e subtrair o maior do menor. 5 menos 7 dá menos 2. Vai dar menos 2. Sobre 2, menos, o mais dá menos, dá menos 1. Então, nós temos aqui as duas raízes. X igual a 6 e X igual a menos 1. São as raízes. Olha o conjunto. Solução são as raízes. Então, se eu colocar menos 1, 6 ou 6 de menos 1, não tem problema. É o mesmo resultado. Então, se eu colocar mais 3, 4 ou 5, 3.